Aqui no baile, a moda é essa Aqui no baile, a moda é essa A espadinha, careca, que vem rebolando De perna aberta, gordinha, magrela Aqui no baile, a moda é essa PH que puxa o bonde da favela Na Marcona onde se encontra as mais donzelas Bota o pau nelas, bota o pau nelas Bota o pau nelas, bota o pau nelas Agora meta, é pau na xereca Agora meta, é pau na xereca A espadinha, careca, que vem rebolando De perna aberta, gordinha, magrela Aqui no baile, a moda é essa Agora meta, é pau na xereca Bota o pau nelas, bota o pau nelas Ela desceu, ficou, sentou Gostou, na piroca dos amigos Ela quer fazer amor Ela desceu, ficou, sentou Gostou, na piroca dos amigos Ela quer fazer amor E aí, maluco rica e TDA Pra mim tem umas pica danada Aqui no baile, a moda é essa Aqui no baile, a moda é essa A espadinha, careca, que vem rebolando E perna aberta, gordinha, magrela Aqui no baile, a moda é essa PH que puxa o bonde da favela Na Marcona onde se encontra as mais donzelas Bota o pau nelas, bota o pau nelas Bota o pau nelas, bota o pau nelas Agora meta, é pau na xereca Agora meta, é pau na xereca A espadinha, careca, que vem rebolando E perna aberta, gordinha, magrela Aqui no baile, a moda é essa Agora meta, é pau na xereca Bota o pau nelas, bota o pau nelas 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 Ela desceu, ficou, sentou Gostou na piroca dos amigos Ela quer fazer amor É o Rick TDA, hein, porra Tá maluco? O cara é o rei do Youtube Só nela A, 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 a Obrigado.